E aí pessoal do VEC, tudo certo? Vocês já ouviram falar sobre sociedade civil? Mas vocês sabem o que isso significa? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a compreenderem um pouco melhor esse conceito. E pra isso eu vou pedir pra vocês conferirem um trecho do trailer do documentário Junho feito pelo João Wainer em 2014 sobre as Jornadas de Junho e o Movimento Passe Líder. O conceito de sociedade civil vai surgir a partir da obra Democracia na América de Tocqueville e a sua ideia de associações cívicas. Isso significa que a sociedade civil constitui de redes ou associações entre os cidadãos de modo independente do governo. Como a gente pode ver no trecho do documentário Junho, ou então a gente pode pensar a Primavera Árabe, a sociedade civil se une pra reivindicar direitos ou então protestar contra ações do governo. Então ela se coloca assim como uma expressão da cidadania ativa e também contra o autoritarismo. Ela funciona como um contrabalanço ao poder dos estados. Mas quem a sociedade civil envolve? Ela envolve as empresas? Ela envolve as famílias? Bom, a gente pode pensar em três polos diferentes pra essa distinção ficar um pouco mais clara. Seriam o estado, o mercado e a sociedade civil. Há um debate sociológico mais recente que alega a existência de uma sociedade civil global. Ou seja, cidadãos do mundo inteiro se unem contra uma causa. Essa causa poderia ser, por exemplo, o terrorismo fundamentalista. Isso só é possível devido à internet que permite essa interação a nível global. No entanto, esses autores destacam que a comunidade local continua sendo a principal fonte de identificação. Que essas causas globais, elas ainda estão distantes de atingir essa sociedade civil global. Apesar da ideia de sociedade civil ter se desenvolvido em conjunto ali com os princípios democráticos que o Tockville estava querendo evidenciar. A correlação entre sociedade civil e democracia, ela não se justifica. Porque existem muitas associações, grupos da sociedade civil que não são democráticos. Ou seja, a gente não pode afirmar que existe uma correlação entre a sociedade civil e a democracia. Retomando então o que a gente falou aqui, a sociedade civil não é nem estado, nem mercado. A sociedade civil é a junção desses cidadãos em associações ou grupos que vão reivindicar direitos ou vão protestar contra ações ou imposições do governo. Eu espero assim ter contribuído para o conhecimento de vocês e espero que isso ajude vocês a desenvolverem melhor as suas redações ou as suas próprias ideias. Um forte abraço e até a próxima!